Pensavam que se viam livres de mim? É, desafio 8 desta vez. O desafio 8 é fazer um jogo de futebol muito simples. A ideia é haver um personagem, um jogador de futebol, aqui representado pelo Ronaldo, e uma bola. Vamos ver o que é que acontece quando se começa a jogar este jogo. Vou pôr em ecrã completo. Vamos carregar na seta verde. O jogo inicializa e eu posso começar a deslocar com o teclado o Ronaldo. Quando ele bate na bola, a bola ressalta, como é lógico. De vez em quando, ao ressaltar, a bola sofre um efeito estranho, mágico, e reproduz-se. E produz clones dela mesma. A única diferença que os clones têm em relação a quem lhes deu origem é o brilho, ou seja, se estão mais esbranquiçadas ou não. Reparem, temos agora o conjunto de bolas. Todas elas têm o mesmo comportamento, basicamente. Exceto numa coisa, claro. Que é quando nós voltarmos a inicializar o jogo. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, se continuarmos a repetir este processo, o número de clones que vão surgindo da bola vai aumentando sempre. Se carregarmos na bandeira verde, é suposto voltarmos ao estado de inicião. Ou seja, todas as bolas que, entretanto, existiam, todos os clones, têm que desaparecer. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ver. Carrega-se na seta verde. E as bolas começam a cometer araquíris. E pronto. Acabou. Portanto, o que vocês têm que fazer é reproduzir este jogo, aproximadamente. E o objetivo é que vocês aprendam a lidar com clones de atores e com a forma de os remover e com a forma de comunicar com eles. Bom trabalho.